Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Um ótimo dia pra vocês. Vou mostrar pra vocês o que que a gente, o que que chegou aqui, tá? Que, como vocês viram no outro vídeo aí, tava faltando, não ia dar pra gente continuar, né? E já chegou, só que tá descarregando ali no André e depois vai descarregar aqui. Quando o André pediu, porque o Bilal tá fazendo aquele quartinho e vai fazer aí, Gê, você tá bem lá, um pedacinho, né? E é isso. Então, deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vamos logo pro vídeo. Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? E olha o que chegou, gente. Olha isso. Mais praca de gesso. Vai descarregar um pouquinho ali no André e o resto vai subir aqui, sabe? Porque a metade é aqui. Mais da metade, né? Que a gente, pra finalizar lá em cima, né? Olha que dia lindo tá hoje. Aí o Pedro foi lá chamar o pai, que o pai tá lá. Amores, e olha... Essa amora. Olha aqui, gente. Todo dia eu venho aqui e venho comer. Ó. Olha aqui, como elas estão carregadas. Olha. Cheia. Chamar as crianças pra vir comer. Olha. O dia tá lindo hoje, né? Ó. Nossa, esse vi tá pesando em lavar, gente. Olha aqui. Mas é o lado de lá, sujeira do gesso. Deixa eu pegar outra aqui. Nossa, quem gosta de amora? Que delícia. Eu amo. Aqui também tem mais, ó. Olha, gente. O rapaz tá vindo. Vai vim de ré. Porque é mais forte, né? Ah, e é isso. Mais traquinha aí pro nosso serviço. Depois eu mostro lá embaixo, gente. Tô dando um trato, limpando tudo, sabe? Menino, pensa no trabalho que tá dando. Tava imundo. Imundo a casa. Meu Deus. Ó. Deixa eu tirar isso aqui aqui pra não atrapalhar. Ó. Ela vai colocar as placas aqui. E vão dar continuidade ao serviço, né? O rapaz foi embora. E deixa eu mostrar pra vocês. É... A gente pediu essas peças aqui, ó. Na verdade, a gente queria 50 peças, mas ele não conseguiu trazer. Porque dessa vez veio o carro pequeno, né? E aí não conseguiu. Eu falei, ah, manda aí o que dá. Porque ele trouxe pro André, né? E aí eu pensava que ele tava vindo com o caminhãozinho igual da outra vez. Só que não veio. Aí ela falou que só cabia 30. Vamos ver se dá pra finalizar aqui com essas 30 peças aqui. Acho que não. Tô tendo a noção, gente. Mas tá bom. Depois nós vai lá. Ou nós pede pra eles entregar mais 100 peças. E assim a gente vai indo, né? Aí pedi mais um... Um saco de gesso. Isso aqui é gesso. Que a gente tem também pra falar sobre. Olha o gesso, tava bem pouquinho. E devagarinho a gente vai indo, né, gente? Daqui a pouco a gente começa a mexer aqui. E deixa eu mostrar lá como que tá a situação. É... Pra vocês... Verem que o negócio aqui, minha filha... Eu até ajudei o... Ah, sujou a frente. Eu subi no carro pra ajudar e tirar, né? Porque tava bem no... Coisa? E aí eu vim tirando, pôndo na ponta do carro pra ele. E ele veio pegando, sabe? Ó. Aqui tá essa bagunça. Deixa eu mostrar aqui. Eu tive que tirar o carro. Pra ele passar de boa. Mas, ó. Pus minhas prantinhas aqui, deu uma mudadinha. Ó. Pus aquela ali. Fiz essa cordinha aqui, ó. E aí pus ela aqui. Essa outra aqui. Banheiro limpo e cheiroso. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Ó. Olha essa bagunça, gente. Olha isso. Pensa na bagunça que tá essa casa. Acabou o tode? Acabou o tode? Ah, os pecinhos. Os pecinhos. Oi. É o pó? E eu dei um trato aqui, gente, ó. Tava precisando. Gente, pensa na imundície que tava isso aqui de pó. Ó. Aí deu um limpado no fogão. Coloquei isso aqui aqui. Essa prantinha aqui pra dar um charminho. Que eu vou acabar depois tirando. Eu sabe que eu sou de mudança. Limpei. Troquei o paninho que tava aqui, né? Tinha um branquinho. E coloquei esse outro. Porque é uma mesinha. Aí eu coloco as minhas coisinhas. Panelas, né? Panela, o resto de prato. Que eu não coloco muito lá no armário. Que é muita coisa. Senão fica pesado. Aí é isso. Ó. Ficou outra. Tava cheio de pó. Imagina. Aí aqui o lixo já tá arrumado aqui pra jogar fora. Tirar essas roupas do varal que tá limpa. E as minhas tá dobrando as roupas lá que eu pus pra ela arrumar lá. Tirei até as do guarda-roupa que tava uma bagunça, gente. E é isso. Agora eu vou acertar aqui a terra. Que eu tava mexendo pra pôr nas prantinhas. É isso, gente. Correria. Gente, vocês nunca viram uma pia assim, né? Que sujeira. Meu Deus. Ai, tô bem cansada, sabia, gente? Tô muito cansada. Mas vamos lá, né? Vamos pra luta, né? Esse dia esse aqui tá dando a canseira. Mas tá ficando lindo. Vocês viram aí, né? Sobe escada, desce escada. Sobe escada, desce escada. A gente vai conseguir finalizar essa parte aqui. Vocês vão ver. E aí eu vou explicar pra vocês aí no próximo vídeo. Como que vai ser a ideia dessa sala. E outra. Vai ter novidade, tô bem. Meu banheiro, vou dar umas mudadas. Vai ter uma coisa no meu banheiro, tô bem. Que eu não tava planejando, tô bem. Eu expliquei lá no Instagram. Por isso que eu falo pra vocês. Me seguem lá que vocês ficam por dentro sabendo de tudo, tá bom? E é isso, tá bom? Vou deixar o link aí pra ficar mais fácil. É... Pra vocês só clicar aí já e ir direto, tá bom? Porque sempre eu tô mostrando lá primeiro as minhas ideias. Assim, eu tô falando. Gente, o que vocês acham? Vai ficar legal? Vocês sempre me ajudam bastante. Então, vamos lá, né? Já enrolei demais aqui. Vamos terminar isso aqui. Que eu tenho que fazer o almoço. Nem acredito. Olha isso. Tudo limpinho. Louça lavada. Agora eu tô secando aqui, ó. E já aguardando. Que aí eu já vou deslizar o almocinho. Mas, ó, tinha louça, hein? Gente, ó. Fiz um arrozinho. Tô fazendo uma carninha aqui, ó. Tava em bife. Aí eu cortei menorizinho. Depois eu jogo a cebola. E é isso, ó. Tudo limpinho. Ufa. Correria, viu? Olha como a minha jabuticaba tá linda aqui, ó. Eu vim aqui, gente. Eu tampei esse buraco aqui. Porque aqui não deu certo a... Aquele negócio não morreu. Uma que os patos mexem muito quando tá pequenininha. Sabe? Essa daqui ainda vai, ó. Ó, mas como ele judia, ó. A única que ficou. Aí eu tampei aquele buraco que eu acho que vai tá melhor a distância, sabe? Ó, deixa eu vim daqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Tava muito perto. Querendo ou não, ainda tava... Eu deixei acho que três metros, né? Ainda tava perto. E aí eu deixei essa distância maior. Acho que ficou melhor, tá vendo? Depois a grama preenche ali. E... Aqui acho que não vai vingar não, gente, ó. Aí deixei essa daqui e tampei esse. Tá vendo? Ó. Ali é pé de palmito. E aí aqui... Eu vou plantar meu pé de seriguela. Ó. E aqui ficou essa outra aqui, ó. Ficou essa outra aqui. Ela até que ela tá bonitinha. Mas essa daqui... Ela não é de palmito, não. Ela é outra, tá? Não sei o nome dela, mas ela é outra. Mas, ó. Aí eu vou plantar uma aqui. Depois eu planto outra ali. Porque aquela ali já... Eu acho que eu vou plantar ela no vazinho. Quando ela estiver legalzinha, eu planto no outro canto. Sabe? Ela não gosta... Aqui é muito úmido, ó. E aí a raiz dela morre também. E aí a raiz dela morre também. Pronto, amores, ó. Ó como é que ela tá linda. Foi, gente. Prantei. Vamos ver. Tomara que dê certo, né? Não sei se... Por ela tá assim, se ela vai sentir. Mas eu plantei com a própria terra dela. E... E aqui é um lugar... Até ela desenvolver mais, não pega tanto sol. Tá vendo que ela já tá pegando a sombra? E já é duas e meia. Entendeu? Molhei já. E é isso. Agora eu vou pegar esse pedaço de terra aqui, ó. De grama. Prontar aqui no meio. Já pus um pedaço ali que eu aumentei a roda aqui, ó. Aí agora ficou a distância legal, gente, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, aqui não tem. Aqui tem. Ali não tem a jabuticaba. Agora o que eu vou fazer, gente? Essas garrafas aqui é tudo do leite, sabe? Tá? Essas sujeiras que eu tava mexendo aqui, né? Eu vou encher todas elas de terra assim, ó. Porque quando a jabuticaba... Ah, jabuticaba. Aquelas palmeiras. Eu acho que ela já tá arraizada algumas. E aí eu vou mudar pra esse esporte aqui, ó. Que o tamanho é legal. É maior do que a caixa de leite, tá vendo? É isso, gente. Demora, né? O processozinho. Mas tá aí. O importante é que ela tá arraizando, né? Depois vai sair o brotinho. Ai, ai. Canseira, viu? O cara falou que até oito meses tem que sair o brotinho. Vamos ver, né? Prantei tem o quê? Tem dois meses, mais ou menos? Acho que é isso. Tomei um banho. Dei uma relaxada, porque, ó. Tava muito quente ali fora. Aí coloquei uma roupinha bem fresquinha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Quando ela tá já arraizando assim. Aí eu já coloco nessas daqui, ó. A maioria estão sem já. Aí eu faço o buraquinho. Aqui, gente. Essa terra já tá toda preparada, tá? Ela tá 50% areia. Tá? Essa é areia de obra mesmo. E terra boa, né? Que eu comprei, né? Ó. Aí eu pego e coloco ela aqui. Ficou só a pontinha, tá vendo? E é isso. Aí tem bastante aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver os carocinhos. Que eu dei uma olhada. Acho que tem umas 20 ainda aqui. Acho que nem isso, não. Mas tem bastante aqui. E todas essas aqui. Ó. Aqui tem, tá vendo? Ó. Ó ela aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Essa daqui não tem, não. Ah, tem. Tem? Tem não, gente. Aqui. Aqui tem. Aqui tem. Aqui também tem. Aqui também tem. Ó. Todas essas tá, né? Aí, essas daqui não tem. Só tá essa e essa aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver. Aqui não, ó. Nenhuma dessas tem que eu acabei de preencher, tá vendo? Então, é a areia assim, tá vendo? Depois ela vai ficando mais escura conforme você jogar água. E é isso, gente. Aí eu tiro daqui e põe nesse spot aqui, ó. Tá bom, né? É esperar ela brotar aí. Por hoje só, gente, ó. Minha plantaçãozinha aqui. De... Esse aqui é rabo de raposa, tá, gente? Que eu quero colocar depois na subida ali da rampa. Amores, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado um pouquinho do meu dia aí. Mostrando minha correria. Já vou iniciar outro vídeo aí pra vocês. Já do Gérifo lá em cima, tá bom? Chegou mais pra cá, graças a Deus. Agora é meter bronca aí pra gente conseguir finalizar aquele pedaço que falta. E começar aquela sala. Eu acho, gente, que aí a gente já vai começar o acabamento, sabe? Vim fazendo acabamento. Vim fechando aquela parte lá do arredondado. E aí, devagarinho, a gente finaliza toda aquela parte da sala. O Vilela quer colocar as portas nos quartos. Aí a gente isola ali. Abre bem a janela e isola. E não fica poeira vindo pra cá, né? Aí a gente vai pros corpos. Vamos ver. A nossa ideia é essa, né? Vamos ver conforme for indo aí. A gente vai vendo aí o que é que vai mais rápido, mais prático. Vamos ver se a gente consegue o andame, se não conseguiu o andame. Aí a gente começa a pegar nos quartos aí, né? Que precisa do andame agora pra finalizar aquela parte ali de cima de novo. E é isso. Um grande beijo pra cada um de vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!